República de Angola, Ministério do Interior, Gabinete do Ministro, mensagem de felicitação por ocasião do Dia do Pai. Hoje, 19 de março de 2022, assinala-se o Dia do Pai, efemerde que exige de todos nós uma reflexão em torno desta figura paterna de valor imensurável e essencial na vida de todos os seres humanos. O Pai representa um pilar fundamental do seio familiar para transmitir valores educacionais, culturais e sociais que servem de instrumento útil para a vida familiar e profissional. Por esta razão, neste Dia Especial, desejamos a todos os pais, em especial aos do Ministério do Interior, uma data memorável ao lado dos seus filhos, transmitindo amor, carinho e bastante afeto. Gostaríamos de encorajar e apelar aos pais, e particularmente àqueles que pertencem a esta instituição canstrense, a procurarem dar o melhor de si em prol do bem-estar social, económico e psicológico dos seus filhos, Porque ontem fomos filhos, hoje somos pais e amanhã seremos avós. Assim, em meu nome próprio, dos membros de direção deste Departamento Ministerial e dos oficiais comissários, superiores, subalternos, subchefos, agentes e trabalhadores civis deste Ministério, e enaltecemos este Dia do Pai, pela grandiosidade que este ser inigualável representa nas nossas vidas. Bem haja, pais angolanos! Gabinete do Ministro do Interior, em Luanda, aos 19 de março de 2022. O Ministro, Eugênio César Laborini. O Ministro, Eugênio César Laborini.